Agora vai começar a baguncinha A baguncinha do chileno começou Se liga na novinha com a bundinha empinadinha Ela fica louca quando rola a baguncinha Ela fica louca quando rola a baguncinha A baguncinha do chileno começou Se liga na novinha com a bundinha empinadinha Ela fica louca quando rola a baguncinha Ela fica louca quando rola a baguncinha Essa é a parte que elas adoram fazer vídeo dançando com o bumbum Ah moleque! Vai quebrando, rebolando Desce, 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 treme, treme, bum, bum Vai quebrando, rebolando Desce, 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 treme, treme, bum, bum Vai quebrando, rebolando Desce, 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 treme, treme, bum, bum Vai quebrando, rebolando Desce, 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 treme, treme, bum, bum A baguncinha do chileno começou A baguncinha do chileno começou Se liga na novinha com a pontinha empinadinha Ela fica louca quando rola a baguncinha Ela fica louca quando rola a baguncinha A baguncinha do chileno começou Se liga na novinha com a pontinha empinadinha Ela fica louca quando rola a baguncinha Ela fica louca quando rola a baguncinha Essa é a parte que elas adoram fazer vídeo dançando com o bumbum A moleque! Vai quebrando, rebolando Desce, 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 treme, treme, bum, bum Vai quebrando, rebolando Desce, 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 treme, treme, bum, bum Vai quebrando, rebolando Desce, 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 treme, treme, bum, bum Vai quebrando, rebolando Desce, 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 treme, treme, bum, bum A baguncinha do chileno começou Teste, 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 test, teste, 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 teste Ah, moleque! Ah, moleque! E se liga aí, galera